Jogar com o Toad 5 pra nascer dois Dog Nossa, um vídeo secreto Que que é essa coisa, a gente se aclarar Não, o Toad 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 Uma fase de rejeito, cara. Olha só. Mais. Eu mato. Isso que eu chego. Eu vejo. Eu vejo que é que a cara é difícil. Eu vejo que... Eu vejo que é um cara. Hum. Eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Oh, eu vejo. 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 Mas só ficou nisso. No Groobie, meus trofãs saudãs. Obrigado, todas as minhas promessas. Tomei um novo catarro com os santos. Carmel, que é assim? É assim que eu vou ter feito. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?